Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio Iniciamos mais um programa Palavras de Francisco Eu sou a irmã Bárbara Santana e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre os idosos e a sabedoria do tempo e o tema do programa de hoje é A Graça do Tempo e a Aliança das Idades da Vida Nos meses de fevereiro e março de 2022 o pontífice dedicou as suas audiências gerais aos mais velhos um ciclo de catequeses sobre o sentido e o valor da velhice Ele leva a refletir como já há algumas décadas que esta idade da vida diz respeito a um verdadeiro novo povo que são os idosos Ouçamos o que o Papa nos traz Nunca antes fomos tão numerosos na história da humanidade O risco de ser descartados é ainda mais frequente Os idosos são frequentemente vistos como um peso Na dramática primeira fase da pandemia foram eles que pagaram o preço mais elevado Já eram a parte mais débil e negligenciada Não olhávamos muito para eles quando eram vivos Nem sequer os vimos morrer Juntamente com a migração A velhice é uma das questões mais urgentes que a família humana é chamada a enfrentar atualmente Não se trata apenas de uma mudança quantitativa O que está em jogo é a unidade das idades da vida Ou seja, o verdadeiro ponto de referência para a compreensão e a apreciação da vida humana na sua totalidade Podemos nos perguntar Existe amizade? Existe aliança entre as diferentes idades da vida? Ou prevalece a separação e o descarte? Todos vivemos num presente em que coexistem crianças, jovens, adultos e idosos Mas a proporção mudou A longevidade tornou-se massa E em grandes partes do mundo A infância é distribuída em pequenas doses Falamos também sobre o inverno demográfico Um desequilíbrio que tem muitas consequências A cultura dominante tem como único modelo o jovem adulto Isto é, o indivíduo que se faz por si mesmo E que permanece sempre jovem Mas será verdade que a juventude contém o sentido pleno da vida Enquanto a velhice representa simplesmente o seu esvaziamento e perda? É incomparável o que eu sinto É incomparável, Senhor Transforma o meu ser Mergulha-me, Senhor No teu viver É incomparável, tua palavra É incomparável te escutar Acalma minha dor Restaura minha paz Esse lugar Teu poder Em mim fez um milagre Posso ver Teu pão a partilhar Nas minhas mãos Posso até sentir O teu coração Jesus Incomparável é Te reconhecer É incomparável o que eu sinto É incomparável, Senhor Transforma o meu ser Transforma o meu ser Mergulha-me, Senhor No teu viver É incomparável, tua palavra É incomparável, te escutar Acalma minha dor Acalma minha dor Restaura minha paz Esse lugar Teu poder Em mim fez um milagre Posso ver Teu pão a partilhar Nas minhas mãos Nas minhas mãos Posso até sentir O teu coração Jesus Incomparável é Te reconhecer Jesus Incomparável é Te reconhecer Incomparável é Te reconhecer Rezemos Senhor Jesus Converta o nosso coração Para que não Consideremos A juventude A única fase Plena de sentido De vida Que vejamos O tempo da velhice Com toda a potencialidade De também Encarnar o ideal humano Amém Incomparável é Te reconhecer Jesus Incomparável é Te reconhecer Jesus Incomparável é Te reconhecer Voltaremos Voltaremos a nos encontrar Aqui Pela Paulinas Web Rádio No próximo programa Neste mesmo horário Um grande abraço E até lá Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação A serviço da vida Ouvir a Paulinas Web Rádio É ter a certeza De que estamos Muito bem acompanhados Da reflexão do Evangelho Com o programa Bíblia Deus com a gente Passando pelo programa Palavras de Francisco E pelo Deus no Comando Na webradiopaulinas.com.br Você encontra a sua melhor companhia Para o seu dia a dia Ele está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar Até o anoitecer Paulinas Web Rádio 24 horas Com você no ar No front com vai Tinta de um rock E até o tempo No brasil E eu não conheço Antes de ouvir o verso